Eu amei, me amei de um mundo mágico do que devia amar E chorei, não senti que iria sofrer e me desesperar Fui, então, e da minha infinita tristeza aconteceu você Encontrei em você a razão de viver e de amar em paz E não sofrer mais, nunca mais Porque o amor é a coisa mais triste quando se desfaz Música 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 Música